Bora acabar com essa espatódia que essa louca fica picando as músicas, né? A última parte. É a mais fácil. A gente só vai puxar as cordas, ó. Não sei se esse mundo está, não. Isso aqui é a nona casa do violão, ok? Tem a braçadeira, a braçadeira na primeira e esse dedo aqui tá na nona. Então, vou lá. Não sei se esse mundo está, não. Agora. Mas pro mundo... Ó, aqui, bem a mão direita. Mas pro mundo que eu vim já não era. Meu mundo não teria razão se não fosse a zoeira. Aí eu voltei todo, ok? Não sei se esse mundo está, 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 não sei se esse mundo está.